Mais duas aqui, olha aqui pro pai, olha lá o pai, olha lá você lá, um beijinho no pai, hum? Hum? Ai que gostoso, olha aqui pra mim, olha aqui assim, sim, sim, um beijo bem gostoso, é assim, show, 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 hoje é 12 de janeiro de 2021, olha aqui, olha aqui, contadinho, hum? Vai lá, vai, 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 vai. Foi, olha a chuva que vai vir, cara, ó, a primeira gravação de 2021, vai lembrar a chuva, hum? Tamo aqui no ensaio, isso aí, beijo, Tchau. Tchau. Obrigado.